Olá, bom dia! Você adquiriu aí um transmissor de FM e precisa de uma antena, né? Segue a nossa antena aqui, ó. Nós temos essa versão aqui, ó. Tubular, né? Antena de polo. E tem essa outra versão aqui, ó. Que é a vareta de aço inox, tá? E uma outra vareta pra plano terra, pra formar de polo aqui, tá? E aqui é uma antena pra rádio amador. Nós vamos falar mais aqui do transmissor de FM, ó. É uma antena que suporta aqui 200 watts, tá? Ela acompanha aqui uma base de alumínio. Duas abraçadeiras aqui de zincada, né? Em aço pra aço máximo de 3 quartos, cano de 3 quartos, tá? Aqui a base de alumínio. Aqui as varelas de aço inox, parafuso aqui também de aço inox, tá? E um cabo aqui, ó. O padrão vai ir com 5 metros de conectura OHF. Mas vendemos em padrões diferenciados também. Conforme o anúncio aqui embaixo, aqui. O que você achar no produto aí, tá? Esse aí, ó. Um produto de alta qualidade, feito pra durar, tá? Suporta 200 watts. Baixa refletida e já vai sintonizada já. Ou pra uma frequência específica, né? Ou nós mandamos no meio da faixa. Aí você desloca pra qualquer frequência que você desejar aí, tá bom? Um produto de alta qualidade, feito pra durar. Aqui é uma antena dual band, aqui do ladinho aqui. Tá bom, gente? Quer agradecer aqui também. Muito obrigado por assistir o vídeo aqui, tá? Se puder, inscreva-se no nosso canal aqui. Deixe seus comentários, tá? Um produto de alta qualidade, feito pra durar aí, ó. Somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, tá bom? Pra gente dar uma olhadinha, pra gente dar uma olhadinha inteira com um todo aqui, ó. Tá bom, ó. Tô gira aqui. E é isso aí, ó. Tá bom? Muito obrigado aí. Espero ter ajudado aí, tá? E até a próxima aí. Valeu aí, um abração aí. E não esquece aí de se inscrever em nosso canal aí. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.